Pessoal, hoje é dia da gente ir na escola da Valentina Pegar o histórico escolar e também ela se despedir da turma dela Né, filha? Pois é E vocês vão lá com a gente Bora lá com a gente e acompanhar tudo Ó, a Valentina acabou de se despedir dos amiguinhos dela, não foi, filha? Vamos pegar o histórico escolar Né, pegamos o histórico escolar, o material Que nós vamos conferir quando chegar em casa o resto de tudo Deu vontade de chorar, filha? Um pouquinho Ó, ela tá emocionada ainda, gente Mas é isso, vamos chegar em casa É, bora Gente, já chegamos aqui em casa, já passou alguns dias E agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou do meu material escolar Na verdade, não é o que sobrou, né? E sim o que eu deixava lá na minha mesa É, porque tem material escolar aqui que você leva E tem material que fica lá na sua mesa, né, filha? É, fica lá embaixo, assim E eu não vou mostrar os meus livros por causa que o papai já não vou parar porque tá amusado É, porque nós estamos em mudança, né, gente? Vocês sabem, então Primeiramente, tem esse livro aqui que é da escola, só que isso aí deixava lá Mas... E o que mais, filha? Também tem algumas canetinhas que eu já guardei outras, né, gente? Uma mala Vamos! Que a gente tá de mudança Ah, mas eu vou levar essa daqui, é bonita essa? É muito bonita Essas são muito bonitas Legal Aí também tem uma régua É só o resto do resto, gente É Essa régua é muito legal É muito legal por causa daquela hora que tá vendo aqui a régua Você pode usar como pulseira também Pulseira Uhul Ó Que lindo Que da hora E tem a mochila aí, gente Vou mostrar Fidistóis É Aí Também tem umas borrachinhas que eu ganhei da minha amiga Hum, que legal Que dinossauro e uma melanchigal Aí também tem mais duas pastas Ó Não é pasta de dente, tá? É pasta de guardar aquilo aí Essa aqui é de matemática Que tá meio bagunçada Não tem só coisa de matemática E é o seguinte, gente O que sobrou foi isso aqui Material escoladela também Eu já tirei todas as coisas Essa aqui, gente Faz tempo que tu não usa, né? Ah, faz tempo Olha o que tem dentro Isso aqui tem tipo uma necessaire, sabe? Que às vezes eu uso Ah, então tu tava usando pra guardar algumas coisas É, tipo Isso aqui Tem Isso aqui, gente É pra Nariz Cheirinho Nariz Que é tipo o Vick É, pra poder Desentupir o nariz Aí tem perfume aqui dentro Pra eu poder no capô Ah, legal Ó Um pouquinho pequenininho Ah, pra caramba Entendeu? Eu acho que tinha Aí Aqui também tem uns bombons Pra na hora do Do recreio Né? Ah, legal, filho Aí eu vou Alguns por casa Que eu posso dar pra minhas amigas Uhum E é E aí, tem o que mais? Mais nada? Gente Gente Vocês tem que seguir Porque eu vou mostrar O primeiro DJ Lá na nova Escola da Valentina Sim, gente E se eu puder Eu já não sei o lugar Exato Quem sabe, né? Então foi isso, gente Até o próximo vídeo E Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau